Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou comentar uma reportagem que eu li na coluna do Léo Dias sobre o Zé Felipe e a Virgínia e o Zé Felipe falou que engravidou a Virgínia igual a um galo, em 3 minutos Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar Pra quem não sabe, o Zé Felipe é filho do Leonardo e eles agora têm uma filhinha, né? Ele é casado com a Virgínia, que é uma grande influencer digital aí E numa entrevista com o Léo Dias, ele falou que engravidou a Virgínia em 3 minutos, igual a um galo E eu fiquei pensando, gente, como assim a pessoa engravida a outra em 3 minutos? A menina ficou grávida e ficou vendo navios, né? De tão rápido que foi E ele estava brincando, eu espero que ele esteja brincando Mas a gente precisa entender que a libido da mulher é diferente da do homem, né? A mulher precisa de mais tempo, precisa de mais carícias As preliminares precisam ser maiores, no caso da mulher, né? Então, isso precisa ser entendido Porque muitas vezes as mulheres reclamam que elas não chegam ao orgasmo E de fato, a maioria das relações sexuais, elas resultam em falta de orgasmo para a mulher, né? Então o homem, ele fica lá satisfeito e a mulher fica vendo navios E isso precisa ser mudado Como que a gente muda isso? A mulher também tem que verbalizar mais os seus desejos Falar sobre isso com o seu parceiro, né? O que precisa ser melhorado Porque tem muitas mulheres que por medo de magoarem Ai, o que ele vai pensar? Tô exigindo, tô reclamando Não, você não tem que pensar dessa forma Vocês têm que conversar Tudo tem que ser muito bem conversado O diálogo é fundamental Porque assim como ele sente prazer Você também precisa sentir prazer Não pode sair de uma relação vendo navios E ela também não pode ser feita igual galo, né? Ou igual coelho Porque coelho também faz super rapidinho Tem que ser algo bem trabalhado, né? Porque a mulher, ela precisa Ela tem um timing diferente Ela precisa ser mais trabalhada Com beijos, com carícias, né? Não dá pra você ir lá igual uma britadeira E fazer o trabalho e achar que tá legal Que tá bom Então isso precisa ser cada vez mais conversado Porque o prazer feminino importa Tanto quanto masculino, né? As mulheres, elas precisam sim Sair satisfeitas da relação E não apenas ali Ficar na expectativa Vendo navios e nada Então eu achei interessante comentar sobre isso Baseando nessa reportagem Que foi bem engraçada Até ele falando o que fez em três minutos A Virginia, ela tinha feito uma lipoaspiração Uma lipo led, que se fala E ela ficou dois meses sem tomar nada Para se prevenir da gravidez E ela falou que logo em seguida A enfermeira liberou A relação sexual, né? Depois de uns dias E aí ela falou que foi super rápido Que fez uma vez e engravidou Então, claro A gente tá falando de uma moça jovem, né? Que tá aí com toda a fertilidade Então, para engravidar É mais fácil, né? E no caso dela Pelo menos ela engravidou Tá cuidando da criança Bonitinho Tem condições, né, gente? Tem estrutura Pra cuidar de uma criança Então no final Deu tudo certo Ela tá feliz Ele tá feliz também Espero que criem muito bem Essa criança, né? Com todo o cuidado Com muita sabedoria E já deu tudo certo E você aí de casa? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau